Antes de iniciar a leitura do sim ou não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, afasta o fofoque e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô de sim ou não. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou fazer uma leitura simples e objetiva para o tarô de sim ou não. O que seria o tarô de sim ou não? O tarô de sim ou não é uma ajuda para sanar dúvidas e agir. Alguma pergunta que não sai da sua cabeça, que está tirando seu sono, pode ser no amor, no trabalho, na vida pessoal, social, dinheiro ou saúde. Ao que você quer a resposta da espiritualidade, lei da atração do seu guia espiritual do universo. Meu ser de luz, pense na pergunta e a resposta virá nesse vídeo. Lembrando você, caso queira uma consulta personalizada, não se esqueça, na descrição do vídeo tem o WhatsApp, você fala diretamente conosco e você tem sim a sua consulta personalizada. Meu ser de luz, falando que veio do YouTube, tem desconto especial. Fale conosco o WhatsApp na descrição. Você pode escolher a carta número 1, número 2 ou número 3. Se você escolheu a carta número 1, a carta é a roda da fortuna para uma leitura de sim ou não. Mudança. Ciclos de vida, boa sorte e progresso. Resposta para a sua pergunta é sim. Meu ser de luz, essa carta sugere que você seja gentil com os outros. Eles serão gentis e atenciosos com você. Dê o tipo de energia que você também deseja receber. A roda da fortuna aparecendo é geralmente um sinal de uma mudança positiva e que a sorte está com você no momento presente. No entanto, também lembra a natureza cíclica da vida. Nosso momento de altos e baixos, com padrões, trocam suas voltas de uma maneira que não temos controle. Se você está passando por um momento difícil, pode ter certeza que as coisas vão melhorar. Com alternativa, se as coisas estiverem muito bem, pode haver solavancos na sua frente, mas fique tranquilo. Nada, nada ruim ficará na sua vida. Parabéns. O seu salmo é o salmo 34 para abrir caminhos na vida. Meu ser de luz, e a sua cor é a cor... Essa aqui embaixo dessa é... Vermelho. Tem que orar o salmo 34, não basta ficar no vídeo, ora o salmo 34, já dá o like nesse vídeo. Vamos lá, meu ser de luz, você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, social e saúde? Deus é bom todo dia, todo dia Deus é bom. Fale para você mesmo ou escreva nos comentários e não deixe de mentalizar. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é Rainha de Paus para uma leitura de sim ou não. Coragem, paixão, confiança, carisma, sociabilidade. A resposta para a sua pergunta é sim, meu ser de luz, um grande sim. E eu vou explicar o porquê. Rainha de Paus mostra que você se encontra num momento de muito otimismo e energia. Você possui toda a determinação necessária para colocar em prática seus planos e ideias e isso ajudará você a enfrentar qualquer medo que possa aparecer ou se arriscar em terrenos ainda desconhecidos. Meu ser de luz, atenção. Será preciso começar a ouvir a si mesmo para encontrar aquilo que te fará feliz e começar a trabalhar para conquistar seus sonhos. Tente não ouvir os outros e comece um trabalho de autoconhecimento. Isso ajudará a se decidir e escolher o melhor caminho. Parabéns, meu ser de luz. Vamos ver qual é o seu salmo. Tem que orar esse salmo que vai sair aqui. É o salmo 40 para louvar e agradecer a Deus. Meu ser de luz, louvar e agradecer a Deus. É o que eu sempre digo. Seja sempre grato por tudo. Deus é bom todo dia. Todo dia Deus é bom e sua cor é marrom. Tem que orar o salmo 40. Fale para você mesmo, mentalize e escreva nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é o imperador para uma leitura de sim ou não. Controle, autoridade, foco, disciplina e proteção. Resposta para sua pergunta é sim. Quando o imperador sai em uma leitura de tarot, significa o domínio da lógica sobre a emoção e da mente sobre o coração. De acordo com o imperador, estabilidade, estrutura, foco são necessários para transformar suas ideias e sonhos em realidade. Se você seguir seus conselhos, o sucesso da vida seguirá ao seu alcance. É um sinal de que o sucesso é esperado e se você agir de forma metódica e estratégia, vai ser um grande sucesso. Pode ser no amor, no trabalho, na vida pessoal e social. Meu ser de luz, você pode ser convidado para uma posição de liderança, usando clareza e sabedoria para guiar os outros. Só pode representar que a pessoa que você conheceu influenciará sua vida pessoal ou profissional. No amor, tudo se resolverá. Quando essa carta sai, é que no amor, tudo se resolverá. O seu salmo é o salmo de Davi, o salmo 64. O salmo maravilhoso, meu ser de luz. Ora esse salmo, leva dois minutos e você merece ser feliz. Espantagem de fuxiqueira da sua vida. Sua cor é preta. Olha, meu ser de luz. Ora o salmo 64, hein? Espantagem de fofoqueira e que não quer o seu bem. Porque você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal e social. Fale para você mesmo, escreva nos comentários e mentalize. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Caso você queira uma consulta de tarot para qualquer área da sua vida, amor, trabalho e da pessoal familiar, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Estamos com uma promoção imperdível para você fazer sua pergunta e ter a resposta em vídeo, tá bom? Vai fazer sua pergunta e vai ter sua resposta em vídeo. Aqui nos comentários tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu. E que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama, te ama e endobrou. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon, aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no whatsapp. Destrave a sua vida hoje. Astro-Franco Michael, te aguardo no whatsapp. Astro-Franco Michael, te aguardo no canal.